Salve rapaziada aí, como vocês estão velho, de suavidade? E seguinte mano, tava com saudade do Top 10, Top 10 tá de volta irmão E hoje velho, nós já vamos voltar daquele jeito mano Porque hoje aqui é o Top 10 de crossover que deixaram o marcador de bumbum no chão velho Isso mesmo mano, só aquele Skrilla Crossover pesado tá ligado Que deixa o cara sentado no chão assim, sem esperança de vida tá ligado Destruído, sem nada velho E mano, se você ainda não é inscrito nesse canal mano, faz o seguinte Se inscreve aí velho, metade das pessoas que assistem o canal não é inscrito Isso aí é inaceitável cara, então se inscreve aí mano Pra você receber vídeo toda terça, quinta e domingo, sempre às oito e meia certo Isso se você ativar as notificações Então ativa as notificações aí também, que o YouTube tá tudo bugado velho E agora mano, sem enrolação, já bora pro nosso décimo lugar aí velho E em décimo lugar rapaziada, nós temos aqui a nossa lenda J.R. Smith, ainda jogando pelo New York, nossa, nossa Tristan Thompson, nossa, ó, já começa aí ó Já começa aí com o cara de bumbum no chão Olha o J.R. Smith, ó, ó, nossa senhora Mano, tem muita gente que só conhece o J.R. Smith por causa da jogada lá das finais Jogada não né, a palhaçada que ele fez lá nas finais, tá ligado E acha que ele é um jogador ruim Mas esse aí irmão, é o J.R. Smith de verdade, tá ligado É esse cara aí mano, o cara que mete os crossover, mete as bolas de três também, mete as dunk, tá ligado Então mano, ele mereceu tá aqui no nosso décimo lugar, certo velho Vamos pro próximo aí mano Em novo lugar rapaziada, nós temos Alan Iverson aqui ó E esse lance é clássico ali ó, o marcador vai apertando ele pra trás Você fala, hum, esse aí vai tomar, ó, ó, foi, uma, foi, duas, foi, ih, 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 balando Toma a bola aí também Cê é louco, parça Mano, ó, ó o replay aqui ó, ó o replay aí ó Mas aí eu vou explicar porque que ele ficou em novo lugar Mas olha aqui ó, teve um pisão ali Teve um pisão, mas o cara já tava todo desgovernado, né Vamos combinar que ele já tava todo desgovernado E ele mereceu ficar de bumbum no chão aí, tá ligado E cair pro Alan Iverson É um pecado colocar o Alan Iverson aí em nono lugar em um vídeo de crossover, né Mas às vezes acontece, cara, acontece Mas será que vai ter o Alan Iverson pra frente também? Não sei, vamos ver E rapaziada, em oitavo lugar nós temos o John Wall aqui ó Esse aqui é pesado, ó, um, dois e foi Nossa, nossa senhora Nossa senhora, véi, ó Ó o replayzinho, ó Cortou pra um lado, ó Um, jogou pro lado, ainda deu um tapinha nas costas Falou, ó irmão, ó Senta aí, vai Senta aí, vai Senta aí Cê é louco, John Wall Pode fazer isso com as pessoas não, véi Cê tá maluco, irmão Fez o cara escorregar na banana ali, véi Meu Deus do céu, cara, ó Caiu sentado Caiu de bumbum no chão É pra isso que serve esse tutorial aqui, véi Pra gente ver os caras sendo feitos de otário, tá ligado John Wall ganhando o nosso oitavo lugar aí, mano Vamos pro próximo E rapaziada, em sétimo lugar nós temos Kimball Walker, né Não pode faltar, né Ó, olha isso aqui, ó Nossa senhora, o sapatiô, irmão Sapatiô, véi Meu Deus do céu, mano Que que é isso? Ó, ó o sapatiado Não, mas aí é... É aquilo, né, mano Quando você... Você é, pá, um cara grande Pega um armador, assim No nível do Kimball Walker Um cara que mete os Crossover pesado Que tem um ball handling monstro, tá ligado? Aí não tem como Aí, véi Você tem que rezar Pra ele te cortar logo de uma vez, tá ligado? E você não ficar de bumbum no chão Que não foi o caso aí do Mirotic Mirotic Não sei qual que é o... Como se pronuncia Ó, até o Jordan deu risada Isso é louco, mano Esse aí foi pesado demais Kimball Walker ganhando o nosso sétimo lugar aqui, mano Vamos pro próximo E rapaziada, em sexto lugar nós temos Chris Paul, né, mano Não poderia faltar ele Agora se liga, ó Nossa senhora, véi Mano, não O melhor é o replay Ó o replay, ó Ó o pezinho Esse aí é o verdadeiro Esse é o verdadeiro Uncle Breaker Que o cara, véi Torceu o pezinho ali, ó O Chris Paul só tacou o Inanaut E o André Miller simplesmente se jogou Ele quis mergulhar, tá ligado? Acho que ele tava cansado no jogo Falou, não Vou dar uma sentadinha aqui Acabei de torcer o meu pé e tal Vou ficar aqui no chão E ficou só observando o Chris Paul Matar a bola de dois ali, mano Cê é louco, Chris Paul Isso aí, Chris Paul É pecado, cara Isso aí é proibido em alguns países, mano Toma cuidado pra você não ser preso, hein, cara Cê é louco, mano Chris Paul ganhou no nosso sexto lugar aqui, rapaziada Bora pro próximo, mano Agora, rapaziada Em quinto lugar é aquela, né, mano Um dia é da caça O outro do caçador E o Stephen Curry meteu essa aí no Chris Paul Essa é clássica Quantos caras já não mandam esse vídeo pra mim aí? Eu posto alguma coisa do Chris Paul Os caras mandam esse vídeo aí, ó Do Chris Paul ficando no chão pro Curry Cê é louco Olha essa pateada aí, ó Ele só não caiu de bunda no chão, tá ligado? Mas ele meteu a mãozinha aqui, ó Fez um golpe de capoeira ali, tá ligado? Saiu diversos memes disso aí também O Chris Paul jogando twister, tá ligado? O Chris Paul dançando break Porque foi o que ele fez ali, ó O maluco meteu um footwork de break ali E o Curry, né, mano? Só abriu pro Curry a sexta Cê tá maluco, mano Stephen Curry ganhando o nosso quinto lugar Bora pro próximo, mano Agora, rapaziada, em quarto lugar Nós temos Kyrie Irving Olha, olha, olha isso Olha, olha, olha isso Olha isso, mano Olha isso O Collison ficou que nem uma barata Tá ligado quando a barata vira de costa no chão? Olha lá, ó O cara caiu Mergulhou ali, ó E ficou ali, ó Se debatendo igual uma barata Que que é isso, Kyrie Irving? Pode fazer isso com as pessoas não, véi Isso aí também é proibido em alguns países, mano Cê é louco E, véi, o cara não fez esforço nenhum Pra derrubar o cara Tá ligado? Por isso que o Kyrie Irving é zica nos Cruiser Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Deixou o cara lá Tá lá o corpo estirado no chão E o Kyrie Irving indo pra fazer a bandeja Ainda tranquilamente Como se estivesse passeando no parque, tá ligado? Isso aí é louco, mano Kyrie Irving ganhando o nosso quarto lugar aí, mano Vamos pro próximo E, rapaziada, antes de ir pro terceiro lugar aqui Tá gostando desse vídeo, mano Faz o seguinte Deixa o seu like Clique e se inscrever no canal Vídeo toda terça, quinta e domingo Você ir pras oito e meia Se inscreve no canal, mano Pra fortalecer aqui, tá ligado? Você tem que se inscrever no bagulho, certo? E agora Bora pro top 3 aí, mano E, rapaziada, em terceiro lugar Esse aqui é cabuloso Olha o que o Rose faz com o André Miller, cara Que que é isso? Olha isso Nossa Mano, o cara simples Ele não caiu de bunda Ele se jogou e sentou assim, ó Vêi Essa é a verdadeira quicada Ó Olha o cara quicou no chão Olha isso, ó Pum O cara quicou no chão, véi Cê é louco Quem pensou que o André Miller Não ia aparecer de novo aqui, ó Se enganou Esse aí gosta de cair de bumbum no chão, véi Que que é isso? Duas vezes no mesmo top 10, cara O cara caindo de bunda no chão Cê é louco, mano Agora vamos deixar de falar de André Miller aí Vamos falar de Derrick Rose, né Porque, véi Pelo amor de Deus Essa época aí também, cara Não tinha como segurar o Rose O cara era embaçado demais, irmão Era crossover Era dunk Era bandeja Era explosão O cara era completo, tá ligado? E fazia isso aí, mano Deixava os marcadores de bumbum no chão Certo? Derrick Rose ganhou no nosso terceiro lugar aqui, mano Vamos pro próximo E aí, rapaziada Em segundo lugar Pra minha tristeza de novo aqui, ó Olha isso aí, ó Ó, ó Olha Ó, ó 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 Ó isso, mano Olha isso Mas muito obrigado, Harden Mais uma vez aqui Eu vou agradecer você A fazer isso aí com o Wesley Johnson, tá ligado? Porque depois disso aí Ele sumiu do Clippers, esse cara Ele sumiu do Clippers Graças a Deus Muito obrigado, James Harden Ó Mano, e o da hora É que ele caiu no chão, ó Ó, ó Ele cai E ele mesmo começa a rir Aí o Harden olha pra cara dele e fala, ó Mas ele tem essa cara de panaca mesmo, né? Não é que ela Olha lá Ele tá rindo, ó Meu Deus do céu O cara é jogado no chão lá, tá ligado? Cai de bunda Fica lá quicando no chão E sai rindo da própria desgraça Eu não quero um cara desse no meu time Pelo amor de Deus, cara Então, mais uma vez Muito obrigado, James Harden Por aposentar a carreira de Wesley Johnson E fazer com que ele saísse do Clippers, beleza? Muito obrigado novamente aí E agora, rapaziada Agora é primeiro lugar Agora o bicho vai pegar E rapaziada, em primeiríssimo lugar Nós temos Alan Iverson Olha, olha Nossa senhora Ele fez o cara cair duas vezes, irmão Duas vezes, velho Que que é isso, mano? É por isso que ele é o rei dos crossover, irmão O cara faz o simples e o necessário Ó É sem muita firula, mano É cortou pra um lado O cara caiu de bunda Levantou Não, irmão Você vai ficar no chão de novo Corta pro outro lado E o cara cai de novo O cara caiu duas vezes de bunda no chão, velho Que que é isso, mano? Pra quem tá duvidando Que o Alan Iverson ia aparecer de novo aí, ó Apareceu de novo Fazendo o cara quicar Múltiplas vezes no chão Tá ligado? Cê é louco, mano Eu já falei aqui E vou repetir, tá ligado? O Alan Iverson é o rei dos crossovers Nesse canal aqui, tá ligado? O cara não tem pra... Ó, ele tá aqui, ó Você é o cara, irmão Você é o cara É o rei dos crossovers, tá ligado? Não tem pra ninguém não, mano Cê é louco, rapaziada Ih, e é isso, mano Então, rapaziada Esse aqui foi o vídeo de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado As minhas redes sociais vão todas caídas Aqui, os links vão estar aí na descrição Tudo 2%, Facebook, Twitter, Instagram Me segue lá pra você ficar sabendo De todas as novidades aqui do canal E se você gostou desse vídeo, mano Já sabe, deixa o seu like e compartilha Se inscreve aqui no canal que é nóis Valeu, rapaziada E aí E aí